Salve salve aqui em Boa Tidense, diretamente da Argentina. Aqui é Dream, em Buenos Aires, no centro de Buenos Aires, passando pela cidade de Buenos Aires. Aqui é um dos pontos turísticos da cidade, onde tem a homenagem à bandeira da Argentina. Aqui, depois do Sufoco Jot no campeonato da Mercosul Internacional, o Brasil consegue chegar em primeiro lugar, graças a Deus, tudo certo aqui. Logo, logo, mandarei novos vídeos diretamente para o Brasil, mano. É isso aí, mano. Salve em Boa Tidense aqui, mano. Salve em Boa Tidense em Buenos Aires. Vai. Vai. Vida, categoria Maiores, obra. Ingritim, de Brasil, de Emu Art Dance. Amém. 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 Estamos aqui, em Buenos Aires. Aqui com a Argentina, encontramos ela. Oi Camila! Olá Brasil! Estou em Argentina. Qual o nome é? Camila! Camila mandando o olá para o Brasil aqui na Argentina. Olá Brasil! Beijo a todos Valeu galera, é nóis